O produto interno bruto do primeiro trimestre do ano foi de 1 trilhão e 470 bilhões de reais. O resultado divulgado hoje pelo IBGE representa uma avaliação negativa de 0,3% na comparação com o último trimestre do ano passado. É o quinto resultado negativo seguido. De acordo com o Ministério da Fazenda, o resultado mostra a continuidade da mais intensa recessão da nossa história e que gerou 11 milhões de desempregados. Na avaliação do Ministério, deve ter início nos próximos trimestres o processo de recuperação da economia brasileira, como consequência de iniciativas econômicas anunciadas recentemente.